Música Inspirado no tradicional bloco das piranhas, o bloco das capritas leva a diversão os moradores do bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. Há 11 anos o bloco traz desfiles de homens com roupas femininas e mais atrações musicais. A melhor caracterização é premiada. No dia internacional da mulher, 8 de março, será o dia em que as capritas vão se reunir para brincar o carnaval, a partir de 2 da tarde até as 2 da manhã. O coordenador do bloco, Emerson Soares, falou da importância do evento para a comunidade. Nossa ideia é fazer uma brincadeira bacana para a comunidade, que a nossa comunidade aqui não tinha uma diversão. A festa será realizada na Travessa Cunhamelo, ao lado da Avenida Brasil. Para mostrar o que vai ser no dia 8, a coordenação do bloco das capritas mandou o recado. Vou cair na folia, eu vou, eu vou, eu vou comemorar 11 anos de festa. O bloco das capritas vai bombar. Obrigada. Obrigada.